A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 31 de maio em todo o Brasil. Este ano, a procura pelo imunizante é considerada baixa e justamente por isso o Ministério da Saúde decidiu estender a vacinação a toda a população. Nós tínhamos uma meta de vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários, vacinamos até o momento 40%. Então, como tinha um estoque de vacinas disponíveis, o Ministério acabou liberando para toda a população acima de seis meses de idade. Emanuele fala sobre o cronograma de aplicação das doses em Pato Branco. Nós assinamos em todas as salas de vacina, de segunda até quinta-feira, das 8h às 11h e da 1h às 4h30 nas salas de vacina dos bairros e sala central das 7h30 até as 5h30 sem intervalo para o almoço. O dia D da campanha será realizado no sábado, 20 de maio, na Praça Presidente Vargas. Será uma programação que será realizada das 9h até o meio-dia. A gente só solicita que as pessoas levem a carteira de vacina e aí pode comparecer até o local para vacinação.